Amigos, Sputnik Vaz do Povo, estou numa matéria em um local aqui no bairro Por do Sol, no residencial Por do Sol, e conheci uma história muito emocionante e eu fico muito feliz quando Deus nos dá a oportunidade de conhecer anjos e hoje eu estou numa casa repleta de anjos de Deus. História maravilhosa de dedicação, de superação e muita dificuldade. E quando existe dificuldade e a gente entende que a gente não vai conseguir sozinho, a gente vem aqui nas nossas matérias recorrer a você, você pinheirense, você da nossa região do Noroeste Mineiro. Então eu vou te pedir agora, porque antes de você conhecer os personagens que eu vou te apresentar aqui, que você compartilha a nossa live e você vai se emocionar com o que eu vou te mostrar agora. Uma situação de superação, dedicação e que não é muito comum da gente ver normalmente, né? A situação onde as pessoas, a forma que elas se conhecem e a forma que elas continuam dedicando. Eu estou entrando aqui no quarto e aqui eu estou com a dona Maria, ela já está emocionada. Dona Maria, a senhora me chamou na sua casa, não foi? Oi. A senhora quer me apresentar uma história e um sofrimento que a senhora vem lutando há muito tempo. É, é um de alegria e outro de tristeza. Eu fico muito feliz de conhecer a senhora, sabia? Eu também fico feliz de vocês terem vindo aqui para me ajudar, para me conversar, né? Saber que eu sei que tem muita gente boa no mundo, né? Tem muita gente boa e eu confesso para a senhora que a senhora é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci. Pessoal, ela é uma mãezona, que pessoa maravilhosa e eu vou contar para vocês, a dona Maria vai estar me apresentando. Ô dona Maria, diz para mim, essa moça aqui, gente, é um espetáculo de pessoa, pessoa, que mulher maravilhosa, pessoa linda, você é a? Edilaine. Edilaine, você tem quantos anos? Trinta e sete. Trinta e sete, né? Edilaine, você é casada, Edilaine? Isso. Edilaine, onde você arrumou seu noivo? Na escola especial de João Pinheiro, na Pai de João Pinheiro. Você conheceu seu noivo na Pai? Isso. Gente, ela é maravilhosa. Eu vou contar para vocês mais dessa história, porque a gente tem aqui, mostra o Reginaldo aqui. Esse aí, pessoal, é o Reginaldo. O Reginaldo, ele está precisando de nós, né, dona Maria? Ele precisa de mim, ele precisa muito da senhora, ele precisa dessa população maravilhosa que está assistindo nós aqui agora. Explica para mim, o que aconteceu com ele? Ah, ele está com uma doença que está desconhecida até no momento, né? No pulmão, sabe? Aham. O pulmão dele está cheio d'água, tem uns caroços. Aham. Os médicos falam para mim. E cada dia que passa, ele está pior. Além disso, devido à doença, ele deu insuficiência cardíaca, né? O coração inchou. Aham. E o tratamento dele está ficando muito caro, eu não estou tendo condições mais, né? De arcar e... A senhora pediu socorro à população? Estou pedindo agora e pedi uns três dias antes que eu fiz um apelo, né? Aham. No Facebook. Certo. A senhora precisa fazer um tratamento que os exames custam o valor total de R$ 1.800,00. É, R$ 1.849,00. R$ 1.849,00. E a senhora conseguiu um caro já, porque o povo de Jumpeira é um povo maravilhoso. Já, graças a Deus. Já paguei R$ 1.150,00. Falta R$ 700,00. Falta R$ 700,00. E a senhora não sabe mais de onde que vem. Não, não sei. Só peço ajuda a todo mundo. Pessoal, eu sei de onde que vem. Porque eu tenho certeza que você que está em casa, você vai me ajudar a ajudar eles aqui. Porque Deus é maravilhoso demais. Falta R$ 700,00, né? Falta R$ 700,00. Falta R$ 700,00. Eu vou doar, não precisava falar, mas eu vou doar R$ 200,00 para a senhora, para ajudar. Acredito que a gente já começa. Eu inicio aqui e eu tenho certeza que você vai me ajudar. Então, falta R$ 500,00. Me conta a história dessa moça aqui. O que ela faz aqui? Porque a senhora tem o Reginaldo, que precisa de cuidados especiais. A senhora tem ela, que ela tem deficiência física, né? E me conta a história dela. Ela é uma pessoa de fibra, muito esforçada, assiada demais. Deus que ela chegou aqui, que eu recebi ela de coração, porque eu tenho ela como fia, né? Ela sabe. Ela está me ajudando demais. Ela ajuda a cuidar dele. Põe o remédio na boca dele. Dá banho nele. Dá banho na outra menina, que é autista minha. Lava vazia quando ela vê que eu estou muito ruim. Deus mandou um anjo para cá. É. Para mim, ela foi um anjo dentro do nosso lar. É. E deixa eu te perguntar um negócio aqui. Como é que você apaixonou por ela? Pela primeira... É. Você viu ele apaixonou? Isto. É. Na primeira vista. Pela primeira vista. Eu falei, essa menina vai gostar do meu filho. É. Pensei, né? Aham. E onde foi isso? Onde foi? Foi lá na Pai. Foi aqui. Subi na rua ali. Foi na rua? Foi lá e pegou a mão. Aí você convivia com ele lá, Natália? Convivia. Ah. Aí você olhou para ele e falou, esse eu vou acabar com ele. Esse vai ser meu um dia. Eu só disse assim. Eu disse para mim, né? Eu não disse para... Eu disse para o meu coração. Você pensou no seu coração. Isso. E aí você veio para cá? Aí eu fiz uma viagem. Ah. A Maria está em Goiânia. Aí eu conversei com a minha mãe devido o problema que ele teve lá em Goiânia. Ficou internado na UTI sem movimentos. Isso. Sem movimentos. Eu liguei aqui em João Pinheiro. Conversei com a minha mãe. Dependendo do estado dele, posso ir morar com ele. Minha mãe, pode, de todo o coração, você pode ir. Se você quiser se sentir que já está na hora de você ir, pode ir. Qual a sua idade? A idade dele, 37. 37 anos. E assim, as pessoas vão falar, mas o que tem de diferente? Você tem problemas de saúde também. Você tem uma deficiência física, que é a paralisia, né? Isso. E mesmo assim, você falou, não, eu vou ter vida normal e vou superar isso tudo. Isso. Eu entreguei nas mãos de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que eu sou devota a ela. Sim, e Deus tem abençoado muito vocês. Isso. Pessoal, ela é um anjo que Deus colocou aqui, porque a situação não é fácil. Quando apareceu, a senhora falava, já cuida de duas pessoas especiais. Não importei com isso. Aí vinha mais uma, a senhora pensou assim, nossa, eu vou ter que cuidar dela, mas na verdade foi o contrário. Porque a senhora ganhou, a senhora não pensou, mas o que qualquer um pensaria seria isso. Mas a senhora ganhou uma ajudadora, uma cuidadora, um anjo de verdade. É, porque eu vi nela a força de vontade que ela tem, sabe? Aí quando a mãe dela foi explicar pra mim que não dava certo, ela vinha porque ela tinha limitação. Aí eu falei, olha, ô filha, deixa a mamãe falar, tá? Ela é autista. É. Qual que é a idade dela? Ela tem 46 anos. E aí a senhora tem que ter toda uma dedicação especial com ela também. É. Fora a situação do Reginaldo, que nesse momento a situação mais preocupante é a dele. Aí a mãe dela falou que não queria por causa disso, porque o lado direito dela, totalmente, né, até a vista dela, ela não enxerga o olho direito. Mas eu não, por incrível que pareça, eu não pensei que ela ia me dar trabalho. Sério? Sério. E a senhora não pensou e foi a confirmação, porque ela veio e somou. Então, isso é que eu achei engraçado, porque o primeiro dia que ela veio aqui em casa passear, eu falei com ela, você fica aqui em casa com o Reginaldo, pra mim e a Maria Rosa, que eu vou lá na rua buscar uns remédios. Quando eu cheguei aqui, ela já tinha dado banho na Rosa. Eu pensei, mas como é que essa menina deu banho na Rosa? Aí não foi que eu te perguntei? Incrível. É. A Rosa já tava toda limpinha e cheirosa. Aí eu falei, gente, mas não tem base num trem desse, não, mãe. E toda a vida a senhora e o esposo que tá ali lutando com esses meninos e agora com o apoio da Edilane. É, com o apoio da Edilane. Nós tá sempre juntos. Vocês vêm sofrendo muito, né, dona Maria? Porque a questão financeira pesa, porque é tudo muito caro. A minha sorte, sabe, agora, é que a Caixa pausou as prestações da casa, né? E nós tá nessa pausa aí e tá dando pra mim comprar os remédios. E agora vê esses exames extra, né? E ele ainda vai fazer, em outubro vai fazer a biópsia também, né? Sim. O problema maior é que não sabe o que ele tem. É, não sabe. No pulmão, não. Só sabe o coração. Porque o coração deu a insuficiência cardíaca. Sim. E ele tem que ficar ali o tempo todo com esses equipamentos de oxigênio? É. Ele toma oito tipos de medicamento. Ele, o comportamento dentro de casa, ele consegue andar, ele consegue fazer as tarefas ou precisa o tempo todo de alguém cuidar? Ele não sabe, ele não gosta de fazer tarefas, não faz não. Ele não tem juízo, o raciocínio dele é pouco. Aham. Ele é tipo assim, grava as coisas na cabeça, mas se for pra ele pôr em prática, ele não sabe. Ele não consegue. Não consegue. Ele consegue conversar com vocês normalmente? Consegue. Dialoga, fala o que ele tá querendo? Fala. Isso ele faz, né, Edilane? Até bem demais. Agora, o negócio dele é esse que eu falei. O pai tá mandando toda assistência pra eles fazerem os estudos. Ele não faz a tarefa dele. É, tem que estar com alguém em cima. É, Adilane, né? Adilane, como sempre, né? Ô, Adilane, você é professora também? Não. Ele tem a falta de oxigenação no sangue também, porque tem... O pai tá trazendo. Isso aqui é tudo remédio aqui? Tudo bem. Isso aqui é diário? Como é que é? É diário. Esse é de manhã? Isso aqui tudo ele toma? Da noite. Isso aqui? E essa é da do dia. Então eu não vou misturar, não. Isso aqui é da noite. E esse aí é do dia. Isso aqui é a medicação do dia. É muito remédio. Ele tem que tomar isso aqui tudo. Todo dia. Tem uma bombinha aí ainda que ele toma todo dia. Todo dia. Essa medicação é comprada? Como que é? A maior parte é comprada. Alguns só que nós pegamos pela farmácia popular dos estudos. E o valor é... Como é que é de valores? Caro, barato? Pra quem ganha pouco, é caro, né? É, porque só essa bombinha aí custa 150. Só a bombinha. Essa daqui. Que ele utiliza. A barata uns 500, 600 reais o medicamento dele. A medicação dele. É. Indiferente dos que a popular dá, né? Tá faltando 500 reais agora pra nós fechar o exame aqui. Vamos pedir pra população, dona Maria? A senhora tem a oportunidade agora, olhando pra aquele povo ali, de... Eu tenho certeza que Deus já tá tocando no coração de gente ali. Tem o número da conta e o número do telefone. Eu tenho certeza que já tem pessoas depositando. E nós vamos chegar nesse valor. E não só nesse valor. Porque como o pai falou. Tem medicação. Tem saída pra fora. Tem mais exames que vai pedir. A gente não sabe o que que ele tem. Vamos fazer esse exame agora. Pra descobrir... Ou não. Porque se não descobrir agora, tem mais coisa pra fazer. Tem que fazer o biópsio. Se não descobrir em outubro, vai pedir biópsio. Vai pedir biópsio. Então, olhando pra aquela câmera ali, fala com essa população maravilhosa de João Pinheiro e pede a ajuda que a senhora precisa. Ô, gente, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Porque não é fácil pra uma mãe ver um filho na situação que eu tô vendo o meu. Esse filho meu, ele nunca me deu trabalho. Ele não foi um filho... Nunca teve vício nenhum. Sempre foi trabalhador. Mesmo especial, ele trabalhou muitos anos na prefeitura de Goiânia, quando nós morávamos lá. Mas agora eu não tenho condições mais. Eu não tenho de onde tirar. E eu preciso de fazer. Eu não posso deixar meu filho ficar desses... Morrer a míngua, né? Eu conto que eu ajudo todo mundo. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito. Que Deus abençoe um por um. Pessoal, ajude essa família. Eu peço a você encarecidamente. Que o Espírito Santo de Deus te toque em você. E te cause essa comoção. Em nome desse anjo que tá aqui, que Deus... Eu tenho certeza que Deus, quando ele te trouxe pra essa vida, ele te planejou e te fez o ser mais perfeito. Aos olhos dele. Porque esse ser que você é, eu tenho conhecido em poucos lugares. Sabe? Eu falo e falo com emoção ao te conhecer aqui. Porque eu sinto orgulho de você, sem saber nada da sua vida. Porque você é um ser maravilhoso. Você é um ser que Deus tem abençoado demais. E vai te abençoar grandemente. E eu ainda quero ver vocês dois num baile, alegre, felizes. Comemorando esse relacionamento de você, que você escolheu. Que você falou, eu quero pra mim. E vou estar do lado. Porque você não veio pra cá pra luxo. Você não veio pra cá na bonança. Você veio pra cá na dificuldade. Falou, eu quero lutar essa luta. Do lado da Dona Maria. Do lado do Reginaldo. E eu quero te dizer uma coisa. Deus orgulha demais de você. Amém. Viu? Deus te ama demais. Amém. E você é um ser maravilhoso. Amém. Viu? Acredita no porquê de Deus na sua vida. Amém. Porque ele tem grandes coisas com você. E eu tenho certeza que essa paralisia que você tem no seu corpo, cada dia ela vai diminuir mais. E você vai ter mais movimentos. E nós agora, nesse momento, nós vamos estar levantando gente aqui que vai também tomar essa dor e vai ajudar nós nessa batalha. O Flávio Dias. Eu vou com o Flávio. O Flávio Dias. Eu vou contribuir. Infelizmente, não posso ajudar com muito. Mas é de coração. Vou depositar na conta acima. Deus abençoe todos envolvidos nessa causa. Isso aí, Flávio. Deus te abençoe. E Deus abençoe você. Deus abençoe a senhora. Porque mãe é mãe. E vai lutar mesmo. Deus abençoe esse pai que nunca desistiu. A irmãzinha que está ali que precisa de ajuda. E Deus abençoe aqui o meu amigo, Reginaldo. Deus está te abençoando. Viu? A nossa população vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Porque Deus está tocando nas pessoas. Não arrapagam esses exames aqui. E tudo vai dar certo. Viu? Amém. Obrigado. Fala com o povo aqui assim. Fala assim. Gente, me ajuda aqui. Me ajuda, gente, aqui. Isso aí. População Pinheirense. Essa é a família do Reginaldo. Uma casa lotada de anjos. Porque aqui dentro só tem anjos de Deus. E eu tenho certeza que a minha cidade também é repleta desses anjos. E eu conto com todos vocês. Mais uma vez. Porque eu nunca fiz nada aqui. Quem fez foi vocês. Eu só faço uma coisa. Trazer a história atrás de vocês. Deus abençoe todos. E eu conto com cada um. Para nós vencer essa batalha. Viu? Deus abençoe. Tamo junto. Sputnik Voz do Povo. Junto em qualquer situação aqui em João Pinheiro. E aí E aí E aí O que é isso?